E aí, galera! Tudo certo com vocês? Meti minha mão aqui no negócio. E hoje, comigo tudo tranquilo, na medida do possível. Tá doendo. E hoje estamos de volta para um vídeo de Yu-Gi-Oh! GX do Eu Academy. Não faz muito tempo que eu trouxe o anterior, mas estamos trazendo esse hoje por um único e específico motivo. Eu quero minha vengança, eu quero colocar em prática o que eu estava querendo fazer no último vídeo. E eu quero, dessa vez, ganhar fazendo isso. Já começamos perdendo. Mas tudo bem, às vezes perder... Ok, e eu consegui pegar a carta de primeira. Isso é justo. Tá certo, tá certo. Eu estou com a carta aqui, olha só. Infelizmente, tudo o resto é uma porcaria, mas vamos jogar o inseto comedor de homens aqui. Depois a gente usa o Trap Hole, mas por enquanto só vai ser o inseto. Vamos terminar nosso turno. Ele vai invocar alguma criatura bizonha. A gente usa o inseto comedor de homens. E quer usar o Polymerization, não? Skyscraper. Não é isso que eu queria, não. Vai dar o flip, vou matar outra criatura, mas não é isso que eu queria, não. Ok. Chamado o Condenado. Ele vai invocar a outra criatura. Pelo menos, por enquanto, ele não está. O que o Burning Spear faz mesmo? Tá. Aumenta o ataque de um Pokémon de fogo. Acho que eu vou usar o meu garoto do Baseball. Consegui matar alguma criatura dele com esse buff? Não. Consegui empatar ali, mas não é muita coisa. Eu posso usar isso, que eu destruí o chamado da... Não, tem que ser um face down. Tá. Então a gente pode fazer nada aqui. Vamos colocar essa criatura em modo de defesa e passar o turno, eu acho. Vamos jogar o Trap Hole. E vamos terminar o nosso turno aqui. Ok. Isso é ok. A gente vai ter que usar isso agora. Vamos lá. Beleza. Ele tem um efeito bizonha, que praticamente destrui a minha carta. Mil de ataque direto? Mil duzentos? É ruim? É ruim, mas é bom. Seja lá o que eu queria dizer com isso. É, um monstro se for um oponente, escrevei. Acho que a gente pode fazer isso. Não gosto de usar mil e quinhentos não. A gente não tá com muita escolha no momento. No momento, vamos usar isso aqui. Ok. Quero essa bagaceira aqui. Beleza. Show. Não sei nem o que essa bagaceira faz. É melhor eu dar uma olhada aqui. Depois a gente olha. Vamos atacar a primeira. Depois a gente olha aqui o que ele faz. Aí. Tamo ganhando bagulho. Agora deixa eu ver o que a minha cartinha faz aqui. Uma destruída como resultado de batalha. Quando a escada... Essa carta é destruída. Retorno a monstro do defuso. Ok, isso é bom. Essa carta é bem boa. Tem alguma maneira de me defender? Essa carta ser destruída com a facilidade aqui? Tô aqui... Nada. Tá. Eu posso jogar uma criatura aqui. Isso que eu vou fazer. Vou colocar em modo de defesa. Vamos terminar o meu turno, sim. Aqui. Pote da ganância. Outra carta roubada. Cara destruída. Não! Eu queria colocar em... Eu tenho uma carta no meu baralho. Não, não tenho, não. Eu tenho uma carta no meu baralho que... Traz de volta o meu bicho? Eu acho que eu tenho. Eu não lembro direito, gente. Ai, caraca. Ok, acho que isso aqui faz isso. Acho que essa carta faz isso. Yes! Isso vai funcionar? Acho que vai. Primeiro eu vou tentar desativar a carta que tá lá atrás dele. Mas ele já descartou a minha carta também. Minha motocorra também é diferente. Ok, ok. Mas tudo vai dar certo. Eu tenho fé. A gente vai primeiro usar o Darkfire Soul. Ih, se for... A for esse espelho de novo, gente. Vamos primeiro usar o Monster Incarnation. Ok. Vamos descartar a Little Timber. Aqui. E vamos trazer de volta essa criatura pra minha mão. Que eu vou... Eu quero usar ela. Beleza. Agora eu tô com medo de ele destruir a minha pessoa aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um flip nesse bicho. Ok. O que é que isso faz? Tá. Mais uma carta muito equilibrada, né? Que filha da mãe. Vamos lá. Battleface. Atacar a cara dele. Show. Salamandra. Acho que não agora. Vamos terminar nosso turno. Aqui. Ele passou o turno sem fazer nada. Uf. Ok. Estamos indo. Estamos indo. Esse aqui faz o quê? Cleo 2. É só uma coisa diferente, mas... Não tem nada de importante aqui. Qual que seria melhor? Lógico que a gente vai usar essa Uof Tuttle aqui. Primeiro porque... A gente assim... Consegue... Ter uma criatura relativamente forte... Pra nos servir de ajuda aqui. Beleza. Beleza. Isso não terminou ainda. Eu sei. Porque eu vou usar uma cri... Na verdade ainda falta uma coisa. Eu não posso usar se não tiver a carta. Ah, meu Deus. Não dá pra usar isso. Não dá pra invocar isso. Eu ainda não tenho como. Quantas cartas estão dando baralho? 25. Preciso do ritual... Pra invocar. Ah, meu Deus. Vamos fazer o seguinte... Vamos fazer o seguinte... Vamos atacar. Tudo bem. Tudo bem. A gente aceita isso. A gente aceita isso. Main phase 2. Jogamos o nosso segundo. Terminamos o nosso turno. A gente está agora imune... A força e espelho. Isso não é um bom começo. Isso também não é uma boa continuação. Quanto é que eu tomei? Jesus Cristo. Quanto ele tem de ataque? 1.600. No turno de ataque dele não é tão forte, né? Deixa eu ver o que essa carta faz. Pagada. Monstro em modo de ataque. Ataque e defesa. Monstro equipado por 800. Tudo bem. Então a gente está vencendo aqui. Não é isso? É isso. Pelo menos com a salamana... Ou com o pêndulo aqui. Deixa eu ver o pêndulo. Como é que é a esquema? Hum. E quem? Quem é que dá o dano no oponente, né? Inflict 500 pontos de direct damage to your opponent's lap points. Beleza. Mas a salamana é mais específica. Hum. Mas 700 eu não preciso. Mas talvez 700 seja uma boa. Vamos jogar. Vamos dar uma arma para ela. Segura essa arma aqui. Lady das Chamas. Vamos dar um... Trambulho na cara dele ali. Beleza. 6 centinhos. Maravilha. Agora eu só preciso. Não preciso de mais coisas. Eu preciso de mais coisas. Magic Jammer é bom. Vamos jogar o Magic... Ah, e agora o que eu faço? Eu não quero matar ele. Eu quero invocar a minha criatura. Ah, meu Deus. Qual é a chance de eu conseguir invocar essa criatura com sucesso? Qual é a chance? Preciso de uma... Segundo monstro. E eu preciso da carta ritual. Não é tão difícil. Vamos dar um save no jogo. Vamos dar um save no jogo. Demos um save no jogo porque a ideia é tentar o bagulho. Se não der certo, não deu. Tributo do condenado é bom. Tributo do condenado eu gosto. Battle phase. Ok? Não, isso aí é tudo bem, velho. Negate até que tá ok, tá tranquilo. Terminar meu turno, sim. Quanto tempo eu vou levar pra conseguir colocar isso em prática? Oh, meu Deus. Eu tenho um tributo do condenado aqui, mas eu vou descartar o quê? Tributo do condenado. Descartar algo da minha mão. Eu vou descartar o meu dragão negro de olhos vermelhos. O black pêndulo, ele é útil, né? Não sei. É a mesma carta, gente, eu acho. Tá, mas a gente tem uma missão. A gente vai fazer a nossa missão aqui. Só tem um monstro pra destruir, né, gente? Beleza. Beleza. Ninha de turno. Tá, isso aí é tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos, bem mais ou menos. Ok? Parece que a gente precisava. Qualquer monstro aqui a gente joga fora, que tá, beleza. Modo de ataque. Agora a gente coloca o pêndulo nele. Beleza. Vamos achivar aqui o nosso pêndulo. Que vai me dar ataque. Sem chain. Enter battle phase. Vamos bater. Tá certo. Elezinha. Peraí, tá com 500 pontos. Ah, meu Deus. Ah, do bagulho. Se ele matar a minha criatura, ele se mata. Se eu matar a minha criatura, ele morre. Porque o pêndulo vai ser destruído. E agora? Talvez ele destrua a minha carta, eu acho. Vamos colocar a polimerization aqui. Vamos atacar, eu acho. Que jogo mais bizonho, gente. Tá. Isso não é bem o que a gente imaginava. Você vai voltar a fazer a carta voltar pra minha mão? Que ele se matou. A carta é destruída quando o monstro volta pra minha mão. Era claro, né? Que isso ia acontecer. Tá certo. Será que? Eu gosto dessa cara do Jayden. Acho que esse vídeo vai sair. Apesar de ter sido uma vitória muito cheia de... A gente venceu com facilidade, mas não era nem um pouco a ideia do que a gente queria fazer aqui. Era um pouco a ideia. Era vencer a metade da ideia. Mas era vencer e fazer qualquer nossa criatura derrotasse ele. Mas qualquer coisa de invocação é difícil, né? Você tem que pegar a carta que faz a invocação. E depois a carta que é a invocação em si, que eu já tava com ela na mão. Vamos dizer que foi 50% de vingança disso. É porque a vingança assim não adianta. Da última vez eu tinha ganho também. Se eu tivesse simplesmente batido na cara dele, provavelmente eu teria ganho. Eu morri com a carta na mão. E foi isso. Mas beleza, então. Esse vídeo não vai ter mais... Vingança não faz sentido, mas... Não faz sentido. Mas obrigado pela companhia, né? E mais um episódio aqui de Yogi. Hoje é esse de The Academy mais aleatório, impossível. Mas eu queria colocar em prática. Estava incomodado com aquela Miho Force da última vez. É, não teve, né? Hoje, Força e Espelho, a gente conseguiu vencer com tranquilidade. Até eu perdi, né? O letal de propósito pra ver se conseguia fazer o que a gente precisava fazer. Mas nada. Nada! Adiantou. É isso. O sonho não foi hoje em dia. Não foi hoje, né? Que o sonho veio, mas a vitória veio. Que você gostei aqui embaixo. Se inscreviu no canal. Clicaram na sinetinha. E eu agradeço. Abraço a todos. Vai demorar pra ter vídeo de Yu-Gi-U-G-X agora. Falar é bom no The Gamer. É uma frustração. É. Porque eu sei, né? Que isso aqui ficou muito enrolativo. Mas eu queria colocar isso em prática. Infelizmente, não deu. Infelizmente, a vida é assim. Abraço. E fui.